Salve rapaziada, Geração Gamer chegando com o rei do vira-vira nos 2x0. A série do Corinthians já ficou com essa marca e é sempre na reta final das partidas pra deixar ainda mais emocionante. Foi assim agora no último jogo contra o Cuiabá e vários outros times anteriores. Há três jogos atrás inclusive, mano, foi uma virada épica de 3x2, depois está perdendo também, né, por 2x0 pelo Flamengo. Mas olha só o que temos hoje, Havaí na penúltima rodada do primeiro turno, depois o jogo decisivo, o jogo da volta, oitavas de final contra o Furacão e a estreia do Robozão na Libertadores. Provavelmente também vamos encarar aí a última rodada do primeiro turno do Brasileiro contra o América Mineiro. E olha o time que vai encarar o Fortaleza, hein, mano? Mano, sinceramente, finalmente aí uma escalação bem completaça, o João Vitor tá certa pra baixo, o Cássio também, mas acredito que vai dar pros caras jogarem a partida inteira. E rapaziada, para tudo, mano, para tudo que você tá fazendo agora é sério, presta atenção nesse vídeo. Sabemos muito bem que o Exa não veio, Croácia passou pelo caminho, o Brasil, coração tá dolorido. É, eu sei que você também tá triste, mas pra curar essa tristeza, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, parceiraço dos canais Geração Gamer, tá com um mega concurso cultural que vai te dar um Playstation 5, mais um FIFA 23. E pra isso é simples, é só clicar no primeiro comentário fixado ou no link da descrição, fazer o seu cadastro rápido e baixar o OneFootball. Responde a pergunta pra mim, qual o melhor jogador brasileiro de 2022 e por quê? Não tem resposta certa, a mais criativa de todas vai ganhar o PS5 mais o FIFA 23. Então, cara, vai lá, já cadastra, não perde tempo. O resultado é dia 25 de dezembro. Na verdade, é campeonato brasileiro, primeiro jogo contra o Fortaleza aqui e na sequência aí, mano, oitavas de final da Liberta. Fortaleza e o Trampo, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve se é novo, ativa o sininho e comente aí embaixo, mano, o que vocês estão achando do Cristiano Ronaldo e comentem também se vocês já se cadastraram pra mandar aquela resposta sincerona e conquistar aí o Playstation 5 na nossa parceria com a OneFootball. Playstation 5 mais o FIFA 23 de quebra, hein? Totalmente de graça. Só vamos, hein, mano? Vamos tentar vencer esse jogo bem aí o primeiro tempo pra poder poupar alguns jogadores pro jogo lá contra o Atlético. Já tem o Cristiano Ronaldo pra bater. Cara, não dá pra bater direto. Será que dá? Será que dá pra mandar ela direta pro gol? Não, mano, aí a gente apelou. Bota no Robozão. Inicia a jogada lá no João Vitor, dele pro Cufré. Vamos tabelando, vamos tentar achar o melhor espaço. Bola pro Romero, tem passagem sim do Fagner. Ele recebe. Já vai, mano, domina, vem pra dentro. Boa, Fagnão. Tocou no Mauro Júnior. O Rachis passou pro Roger Guedes. Pode chutar. Toca Mauro Júnior. Rabomba. Explode na marcação. Mas tem Corinthians. Tem Fagner recebendo. Posição legal aí do Latera. Ele devolve no Romero. Tem escanteio e a gente já achou onde tá saindo as jogadas, né? O esquema é pela direita. Mauro Júnior. Aí o Maicon. Pensa a jogada novamente pela direita. Os caras já estão até sabendo de cor a marcação ali. Tabelinha. Flui. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não, pai. Pai, para. Pode parar, mano. Cristiano Ronaldo não perde um gol desse. A idade realmente tá pesando pro Robozão. Ele subiu livre, cara. Ele subiu livre, molecada. Cês acreditam nesse gol perdido? Opa, aí é onde mora o perigo. Balbuena, malucão, mano. Deu o bote só na bola. Quase um pênalti, né? Se errasse ali, já era. O juiz ia marcar. Aqui vem contra-a-tec, molecada. Bora. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Roger Guedes erra o cruzamento. Já tava travando ali a marcação do Anthony. Lucas Lima levanta essa nu. Veneno. Subiu o João Vitor. Bola bate e rebate, mas sobra com o Timão. E vamos tentar dar velocidade aí no Mauro Júnior, hein? Olha aí o Messi Brazuca. Bola dele pro Yuri Alberto. Ah, dava pra pegar, né, Yuri Alberto? Pelo amor de Deus, mano. Wagner, Mauro Júnior. Bora, Corinthians. A aproximação ali do Michael. Gira bem o Mauro Júnior. Toca nele. Olha o Yuri. Olha o Yuri. Soltou bola. Era no Cristiano Ronaldo, mano. Não acredito que ele tocou no Roger Guedes. Vai o Corinthians pegando mais uma. Aí o Robozão vai bater. Preferiu o passe. E o Yuri Alberto. Hoje não é o dia do nosso camisa 9. Atacadão de ofertas, hein, mano? Daqui a pouco vai sair o Cristiano. Infelizmente a gente vai ter que fazer essas substituições, mano. Visando o próximo jogo que é muito mais importante. É decisão na Libertadores. Vamos optar pelo ataque, né? Tirar os cinco caras aí da frente e ver no que dá. Renato Augusto toma. Dá uma caneta. Segue o lance. Vantagem corintiana. Aí a bola é para o Maicon. Dominou. Já chegou pregando para o gol. E temos escanteio. É hora de se mandar total para o ataque, hein, moleque? Balbuena está indo ali também, ó. Maicon erra o passe. Olha o João Vitor dele para o Renato. Pedro Raul. Pedro Raul. Renato Augusto. É gol do Corinthians, rapaziada. Conseguimos poupar os cinco caras lá da frente. O Mauro Júnior, mais os pontas e a nossa dupla de ataque. Principalmente o Cristiano Ronaldo pela idade. E conseguimos fazer o gol, véi. Os caras entraram aí com muito gás. Valeu a pressão. A gente meteu uma blitz ali com o ataque total. João Vitor e Balbuena estavam chegando também. Balbuena já estava ali, ó. Bola no meio, Lucas. Aí o Kaique Barbosa. Corinthians só marcando de longe. Só olhando. O Fortaleza toca a bola ali no meio campo. Ali está tranquilo. Só não pode fazer isso, ó. Passar. Moisés domina. Tenta o giro. Volta mais atrás. Renato Augusto trava. Pedro Raul pega. E vai acabar o jogo. Vai, Juizão. Acaba essa parada. Vencemos mais uma na Neoquímica. E vamos cheio de moral para a decisão na Libertadores, manos. E secando o adversário. Deu bom demais. O Fluminense perdeu o seu gol, o seu jogo. A gente venceu e assumimos finalmente a liderança. Desde o início da rodada, da primeira rodada, a gente nunca chegou na ponta. E chegamos agora na décima oitava. Chegamos buscando, mano. Opa, renovação de contrato. Eu não quero erros na negociação com o Bruno Mendes. Ah, eles estão ligados, hein, mano. E a gente está com a janela aberta de olho aí em jogadores do Mercadão da Bola. Estamos visando tudo. E eu quero que vocês continuem comentando sugestões aí para a gente. Vamos fechar aí o contrato então, né, cara. Nossa, o Bruno Mendes recusou a nossa oferta. Ah, não. Ainda estamos tentando, né, velho. E se liga o que vocês mais comentaram aí no primeiro episódio da janela aberta, né, que é o último vídeo do canal. E olha só, mano. Felipe Coutinho. Galera querendo ele de qualquer maneira. Está com 29 anos, 81 em over. E ele está jogando pela Juve, cara. Os pontos principais dele aí estão na velocidade, mas é claro, no passe também, né, já que ele é um camisa 10. No entanto, eu acho que não vale a pena, cara. Olha só o valor dele, velho. 242 milhões a multa recisória para um salário de mais de 12 mil. Para ele topar vir para o Corinthians, vai ter que ser no mínimo 15.700. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que vale realmente a pena ou a gente deve buscar mais outros jogadores aí no mercado? Olha só o que temos, cara. Oferta para treinar seleções. E não tem a seleção brasileira, não tem nada para a gente topar. Por enquanto não, né. A gente quer treinar a seleção brasileira. E, rapaziada, na verdade, eu viajei geral, né, mano. Agora que a gente vai enfrentar o Havaí na 18ª, tinha a 17ª rodada, que foi o jogo contra o Fortaleza. Então vamos contra o Havaí e, na sequência, a gente joga as oitavas de final decisivas aí da Libertadores contra o Furacão. Primeiro jogo a gente venceu na Neoquímica por 2x1, mais 1x0 lá na Arena da Baixada para eles. A gente está fora. Só vai, hein, jogando na ressacada. Jogo fora de casa. Bora tentar vencer como aquele esquema, né. Vencer o primeiro tempo e poder poupar a galera aí no segundo. Aí o Roger Guedes já domina e toca para o Papai Cris. Cristiano Ronaldo ainda tem arranque, tem muito arranque, apesar da idade. Meteu um bolão para o Mauro Júnior. Cacetada, explode na trave, molecada. E cotovelada para cima do Romero. Vai pintar cartão e vai ser amarelo. Poderia ser um vermelhinho, ó, saca? Vamos ver se é cotovelada. Nossa, acertou duas, cara. Uma primeira, uma cotovelada. Na sequência, um soco para cima do Romero. Juizão. Tá pritinho, então, Michael. Era para ser expulso. Vem bola no chão. Roger Guedes não chega. Cristiano Ronaldo sofreu a falta. Ele mesmo pede para bater. Nem pede, né. Ele que manda. Vai Cristiano Ronaldo. Para fora. Bora. A gente ainda não pegou as manhas do chute dele, velho. Mas acertamos uma na junção das traves aí no último episódio. Só vamos de segundo tempo. Por enquanto, nenhuma alteração. Vamos ver até quando dá para jogar com o time inteiro. Antes de poupar alguns jogadores aí para o jogo da Liberta. Aqui o Cufre. Já rolou ela no Mauro Júnior. Chegou, penteou para o Romero. Cacetada em cima da marcação. O Fagner domina, tá dentro da área. Tenta escapar. A marcação aperta ele e distribui. Romero no meio. Mauro Júnior chamou o Roger Guedes. Pode tocar e toca. Fagner, Yuri. Limpa aí, Yuri Alberto. Gladson segura. Tem mais um tapa ali para o Bissoli. Ele toca no Jean-Pierre. Enfiada de bola para o Muriqui. Complicou. Passou. Vai defesa corintiana. E o contra-ataque agora é todinho nosso. É só caprichar. Cristiano. Aí o Yuri Alberto. Devolve com o Cristiano. Já passou o Roger Guedes. É tapa nele. Devolveu. Devolveu nada, mano. Erramos o passe. Boa, Mauro. Aí sim, no Yuri. Já limpa com o Roger Guedes. Cristiano está pedindo. Mas vamos tocar no Mauro Júnior. Distribui na direita também. O Fagner passa livre. Já tem o Romero mais livre ainda. Angel Romero. Chega. Vai, mano. Agora. Tem opções na área. Fagner viu. Demoramos para tocar. Vissoli. Limpou o Balbuena. Bateu o Cassiuta, mano. Até agora a gente já programou as cinco alterações. As mesmas que a gente fez aí no último jogo. Mas a bola não sai, né? Seguimos com o time 100% titular. Passa errado, velho. Opa. Cristiano quase, quase. Vai, mano. Não desiste, Robozão. Vai acabando o jogo. Ainda o Corinthians sentando. Quem sabe nessa. Mauro Júnior. Roger Guedes está sozinho. Yuri. Que bola para ele. É para fazer. Roger Guedes. Roger Guedes. Tem gol do Corinthians. Mais uma vez na reta final do jogo. O time que melhorou e muito no sistema de defesa. Isso já é do Tite, né, mano? Todo time que ele programa, os caras ficam bem demais na zaga. O Brasil foi eliminado da Copa por um chute a gol da Croácia na prorrogação. Tempo inteiro eles não finalizaram. E agora o Havaí vem todo para o ataque. Errou o Bissoli. Bissoli. E acabou o jogo, velho. Fim de papo. Roger Guedes decide. E agora vamos para o que interessa nesse episódio. Libertadores. Só olhando a classificação do brasileiro, o Fluminense perdeu de novo. E a gente abriu quatro pontos à frente, mano. Que arrancada do nosso time. Rapaziada, é o seguinte. A Arena da Baixada está bugando aqui no patch da The Best. Nessa versão que eu estou utilizando. É por isso, mano, que o Atlético Paranaense está comandando seu jogo em um outro estádio. Roger Guedes já domina a tabela aí. Mauro Júnior devolveu para ele. Yuri, aí o Cristiano, olha o Corinthians chegando na primeira bola. Um para o Romero. Abertura sensacional. Olha o goleiro onde saiu. Cruzamento. Era para o CR7. Cristiano pediu para cobrar essa, mano. Será que dá para fazer gol olímpico com o Robozão? Será que ele tem curva para isso? Olha o Cristiano. Bateu direto. Caraca, moleque. Atravessou o gol e por pouco ela não surpreende o goleiro. Deu uma falta feia, uma falta perigosíssima. Bem fechada ali o Cássio Boa. Fica com ela. E vamos tentar. É o contra-ataque. Olha o Yuri com o Fagner. Já botou o Romero para correr. Marcação estava ali e não tinha como, né? Michael. Vamos lá, Mauro Júnior. Cristiano pediu. Recebeu. Chamou o Yuri. Olha a tabelinha dos dois. Vai maneiro. Vai na moral. Roger Guedes devolve para o CR7. Limpou. Bateu para o gol. Spalma o goleiro. E a sobra. Cufre mandou para a área. E Yuri Alberto. Está reclamando de uma cama de gato, hein? Para quem não sabe, é quando o defensor não pula e escora com as costas para o atacante não chegar, ó. Se liga. Ah, não foi, né? Não foi nada. Não foi nada. Balbuena tomou cartão amarelo. O furacão vem para o ataque. Aí, Michael. Protege o time. Vai, 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 Mauro Júnior. Vai, Mauro Júnior. Não dá para pegar, velho. Segue ainda com o furacão. Bola na área. Perigosa. Cássio. Fica com ela e já sai, né? Vamos lá, time. Ih, deu ruim. Deu ruim, mano. Balbuena deu um carrinho ali. Ele já tem cartão amarelo. Não é possível, velho. Está expulso o Balbuena. Corinthians agora, manos, com um a menos 65 minutos. Olha só a jogada. A gente chegou bem atrasado ali e arregaçando o meio campista do furacão. Tem que recompor a defesa, né, mano? Na moral, vamos deixar o robozão só ele lá na frente para tentar decidir, quem sabe. Sacrificando, então, o nosso atacante Yuri Alberto. Sai aplaudido. Vai o Bowerman para recompor a nossa defesa. Aí tem bola no sufoco. Tira daí. Fagner completa mal. É hora de dar uma recuada nessa seta. Desarmado. E vamos, cara. E vamos que tem. Não. Passe não chega. Briga ali, João Vitor. Bola está pingando com o furacão. Eles sabem que um a zero dá a eles. Mas aqui tem Cristiano tomando essa posse de bola, adiantando para o Roger Guedes. Aí sim, CR7. Vamos segurar no ataque. Atropelado. Falta para o Corinthians. Cara, é hora de caprichar, hein? Vamos de novo naquela rasteirinha pingando dentro da área. Roger Guedes. Perdeu, mano. Ah, esse gol pode fazer uma falta. Uma falta danada, velho. Com o gol aberto. Ele bateu na trave. E aí já complicou que tem o Coelho no ataque. Bowerman vem tentando. Faz a falta. Isso aí, mano. Mata a jogada, mas não deixam eles dar sequência. E começou a pancadaria. Jogadores do furacão já estão nervosos. O tempo está passando. A gente está segurando zero a zero. E realmente, mano, é irritante quando você está jogando uma pelada. E o nego vai te puxando, puxando. Até fazer a falta. Todo mundo na área. Olha o tanto de jogador do furacão. Oi. Passou de todo mundo. O Cufre não tira. Fernandinho explode no João Vitor. Aí o CR7 teve que vir para salvar. E agora para ligar esse contra-ataque Ângel Romero. Ah, não passou. Mas tem Cristiano. Tem CR7. Disputou. Está valendo tudo isso. Aí o furacão, mano, totalmente no ataque com o zagueiro e tudo. Olha a batida. Mano do céu, se essa bola entra. Tu está maluco. Não dá nem para pensar. Vamos tentar sair aí com o Fagner. É agora, cara. Ângel Romero. Está na meiuca Mauro Júnior. Adiantou para o Cristiano. Protegeu, distribuiu. Roger Guedes. Vai, mano. Quem vem? Mauro Júnior. Emposta. Volta mais. Não, mano. É no Mauro Júnior, velho. Está aí o Fagner. Cinco minutos de acréscimo. Ele quer emoção. Ele quer emoção. Aí não dá, velho. Vem bola lançada. João Vitor. Tira de cabeça. Cufre. Completa. Faz a falta. Vem batida. Escode na marcação. Vai ter a bola do jogo. Furacão. Ela é alçada na área. Cufre. Tira. Romero. Completa. Vai acabar o jogo. Juizão. Fim de papo. Seguramos o 0x0 na Arena da Baixada. E o Corinthians está na próxima fase quartas de final da Libertadores. E se liga quem passou, mano. Boca Juniors eliminou o Nacional. A gente tirou o Furacão. O Atlético Mineiro passou pelo Milionários. O Flamengo, no critério de gols marcados fora, tirou o São Paulo. E o Defensor eliminou o Palmeiras. Olha aí, cara. E o Aliança Lima tomou oito do Argentino Juniors. O Santos eliminado pelo Caracas. E o Serro Portenho passou e eliminou o Reading. É isso aí, né, mano? É isso aí. Mais um vídeo insano. O Cristiano Ronaldo perdeu um gol inacreditável. Não fez hoje mais, cara. Eu sinto que ele vai entrosar com essa galera toda. E os gols vão começar a sair um atrás do outro. Tamo, gente, sempre. E até a próxima.